Comida japonesa faz bem realmente a saúde? Bom, depende da qualidade da comida e do que a gente escolhe, né? A gente pode escolher alimentos bons dentro da comida japonesa e outros que não são tão bons assim. Então vamos começar assim pelo mais tradicional. Quando a gente pensa em sashimi nos peixes, a gente tem basicamente ali uma proteína acompanhada da gordura do peixe. Quando esse peixe é um peixe pescado, como por exemplo o peixe linguado, o sashimi de linguado, a gente tem um bom alimento, uma proteína boa com uma gordura de excelente qualidade, que ali a gente tem ômega 3. Quando a gente tem, por exemplo, sashimi de polvo, a gente também tem um polvo pescado. Então também é um alimento de ótima qualidade. A gente parte, por exemplo, por salmão, que aí a maioria das pessoas, quando vai ao restaurante japonês, ingere o salmão, a gente já tem uma proteína boa e uma gordura ruim e possivelmente alguns adicionais ruins. Alguns corantes, né? Tem muito restaurante japonês que não é o salmão, é a truta salmonada. É o sistema de criação do salmão, é um sistema totalmente diferente. O salmão selvagem já é muito raro do que a gente tem. Esse já fica um alimento não tão bom, o salmão. Mas não posso dizer que é um alimento ruim. Alguns estudos afirmam que essas substâncias adicionadas ao salmão, ou a truta salmonada, elas são cancerígenas, né? Como nós aqui, brasileiros, mesmo os japoneses que vivem aqui, não têm o hábito de comer todos os dias comida japonesa, então a gente diminui um pouco o risco, porque a gente se expõe menos a essas substâncias com potencial cancerígeno. Mas se quer diminuir esses riscos, partir para os sashimis de peixes brancos, né? Ou de polvo, enfim, que esses aí ainda são alimentos um pouco mais naturais, digamos assim, da mesma forma que eles existiriam na natureza, né? A maioria das pessoas acaba errando, quando vai ao japonês, em outras duas coisas. É na quantidade de arroz que ingere. Não quer dizer que não possa comer arroz, mas na quantidade do arroz que ingere, porque aqui no Brasil é completamente diferente, né? Os sushis são diferentes do Japão. Eu nunca fui ao Japão, mas eu sei que lá são muito mais simples, né? Aqui tem muita invenção com cream cheese, com não sei o quê, com cani. Bom, o cani é um alimento de péssima qualidade, uma junção horrorosa. O arroz, ele vem totalmente açucarado ali, né? E o arroz já é glicêmico. Então, dá para comer o japonês melhor, evitando um pouco o arroz, comendo menos arroz, comendo mais os sashimis. Partindo também para aqueles cogumelos, né? Tem o shiitake, o shimeji. E um detalhe importante, cuidando com a quantidade do shoyu, do molho shoyu. O molho shoyu, ele definitivamente não é um alimento bom. Existem outras formas da gente conseguir aquela saborização que o shoyu dá. Aqui no Brasil já tem disponível, eles chamam de molho shoyu, de feitos à base de coco, por incrível que pareça. Eles ficam um pouquinho mais adocicados, mas ficam uma delícia. Então, eu aconselho vocês a procurarem essas alternativas aos molhos de shoyu. Eu já postei no meu Instagram algumas vezes sobre essas alternativas. Basta você procurar. Então, comida japonesa é saudável? Pode ser ou pode não ser. Depende das suas escolhas.